A gente vai dividir o espaço da airfryer e preparar o grelhado e o ensopado em uma airfryer só. É sério! Enquanto o enroladinho de frango com queijo doura, o ensopado de tomate com grão de bico vai cozinhando. Ó, vou te mostrar agora, hein? Essa cesta aqui a gente vai usar pra fazer o assado que vai ficar com um gratinadinho. E essa parte de baixo a gente vai usar como se fosse uma panela pra preparar o ensopado. Aqui eu tenho um bifinho de frango, que é esse mais fininho. E eu já vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino. Esse bifinho aqui tem mais ou menos 90, 100 gramas. E aí eu vou debulhar aqui as folhinhas de tomilho. Já estão lavadas, tá? Você já pode ir espalhando e distribuindo, na verdade, as rodelinhas de azeitona. E essa combinação de sabores, queijo, azeitona e tomilho, pra rechear o frango, ficam espetáculos. Você vai adorar essa receita. Você viu que eu coloquei mais azeitona pro lado mais fininho, né, do frango. Pro lado mais gordinho tá livre. Porque à medida que a gente vai enrolando, ela vai empurrando pra frente. E por isso que a gente deixa mais livre aqui. Muito bem, uma fatia de queijo prato, você vai dobrar na metade e na metade novamente, pra ficar mais fina e compridinha. Eu vou enrolar bem justinho e pronto. Aqui, vou fechar com o palito dos dois lados. Na hora de mandar pra airfryer, a gente vai deixar essa emenda pra cima, porque eu não quero que o queijo derreta e saia por aqui. E, além disso, a gente ainda vai usar mais uma fatia desse queijo. É só dobrar na metade e colocar aqui por cima do franguinho. Tá pronto. Raladorzinho de gengibre. Você conhece esse aqui? Ele é bom pra ralar o gengibre. Eu vou te mostrar. O gengibre tem umas fibras. Elas são meio chatinhas. Se você não tiver um ralador desse daqui, o ideal é picar bem fininho, tá? A gente vai precisar de um quarto de colher de chá. Mas eu vou aproveitar pra te mostrar que quando a gente rala o gengibre... Você tá vendo essas fibras aqui? Elas são meio chatinhas. Então, por isso que esse ralador é legal, porque ele pega só a polpa sem essas fibras. Já vou pegar o grão de bico. Passo uma aguinha. Eu já vou passar o grão de bico aqui pra... Aqui, ó. Panela da airfryer. Só que essa refeição aqui é pra uma pessoa. Eu vou colocar só o equivalente a meia xícara. A gente vai juntar aqui meia xícara de passata. Aqui tem o tomate que foi cozido, batido. Então, é só tomate. E a gente vai precisar de apenas meia xícara. Agora, tem um ponto importante, que é o seguinte. Na airfryer, o calor vem de cima. E aí, ela funciona como um forninho de convecção. Esse ar circula. É por isso que no cesto tem esses furos e também aqui nas laterais. Então, ó, vale pra duas coisas. Se você colocar, por exemplo, um papel que cubra todo o fundo pra você fazer alguma coisa... Não é que não vai funcionar se você quiser fazer, sei lá, uma omelete de airfryer. Tudo bem, você vai colocar aqui um papel, vai colocar os ovos, os legumes. Só que o calor só vem de cima. Pra você fazer esse franguinho que vai ficar gratinado por cima e vai cozinhar por baixo... Você ainda tem que deixar um espacinho pro ar circular. Então, a quantidade que a gente tá colocando aqui de grão de bico e de passata de tomate, ela é exata. Pra isso aqui cozinhar, mas ao mesmo tempo o frango ficar no ponto também, não só gratinado em cima, tá? A passata, ela precisa estar um pouquinho mais fluida aqui, porque ela vai cozinhar e vai secar. Então, eu vou juntar também um quarto de xícara de água. E foi. Agora vai o gengibre. É muito legal esse jeito de airfryer, né? Lembra que é um quarto de colher de chá. Ou seja, é isso aqui. Foi. Mas vai fazer uma diferença. Vai deixar esse molho, assim, com um sabor... Sabe quando você come alguma coisa e fala, nossa, que delícia, não sei o que é? Pra temperar, vai uma colher de chá de azeite. Põe primeiro o azeite, tá? Porque aí o mel vai escorregar. E também vai uma colher de chá de mel. Sal, um quarto de colher de chá. Pimenta, pra quem quiser. E com uma espatulinha. Ah, e tem que ser com espátula de silicone, tá? Porque a gente não quer tirar o antiaderente aqui da... Não quer riscar a panela da airfryer. E basicamente é o seguinte. Tá pronto. O ensopado vai pré-aquecer junto com a airfryer. A gente vai deixar a 180 graus. E depois que chegar nessa temperatura, é que a gente vai juntar o frango, tá? Primeiro pré-aquece. Tá bom já, né? Já estaria uma delícia. Mas vai ficar melhor. Porque nessa refeição, eu não ia deixar de colocar uma hortaliça. E sabe o que vai ser? Espinafre. Como o tempo de cozimento do espinafre é muito rapidinho, a gente vai fazer um pouco diferente. Em vez de colocar já no ensopado, a gente vai cozinhar ele à parte. Faz diferença, fica muito melhor. Se a gente coloca direto no ensopado, o que acontece é que ele... Ele fica como se fosse, assim, um pouco queimado, sabe? E não é o que a gente quer. A gente precisa do equivalente a meia xícara. Então, tô tentando tirar uns talos aqui sem destruir o maço. E já vou medir. Vou te mostrar, porque o jeito de medir folha é apertando. Deu o tempo da airfryer. Então, eu vou pegar uma pinça pra gente colocar o franguinho no cesto. Lembrando que a airfryer tá quente e, portanto, você precisa tomar cuidado pra não encostar a mão nas laterais que você vai se queimar, tá? E aqui tem que ser tudo rapidinho, porque a gente não quer que ela perca o calor. É só colocar aqui no centro e pronto. Olha, em 15 minutos o meu jantar vai estar pronto. Olha, eu já lavei as folhas de espinafre. Escorri bem. Tem meia xícara. E eu vou colocar um pouquinho mais de meia xícara de água na panela, porque a gente vai dar só, assim, um sustinho nesse espinafre pra ele amolecer. E depois a gente vai juntar com o ensopado que tá na airfryer. Mas antes, vou juntar aqui as folhas de espinafre. Ferveu. A gente só dá essa mexidinha aqui, né, pra cozinhar por igual. Ai, eu adoro esse cheirinho de espinafre. Você viu que o verde dele ficou mais bonito? Então, pode desligar, aperta, dá apertadinho, assim, pra escorrer um pouco de água. E já vou passar pra essa tigelinha. Não escorra a água da panela. Ela será útil. Você vai usar essa água e vai aproveitar todos os nutrientes. Vamos lá, um fiozinho de azeite. Agora tá na hora de preparar o cuscuz maroquino. Eu tô preparando uma refeição pra uma pessoa. Eu, no caso, né? Então, um quarto de xícara. Parece pouco, mas não é, gente. Você vai ver o que rende. Um quarto de xícara do cuscuz marroquino. Já vou temperar com uma pitadinha de sal. Azeite, você pode colocar um fio ou, se você quiser medir, meia colher de chá é suficiente. A mesma quantidade, né? Um quarto de xícara de chá. Misturou. Cobriu. Tô pegando um garfinho aqui. Gente, olha isso. Vai, fala sério. Preste atenção. Soltou, tá pronto. Mas a gente quer dar um saborzinho a mais, né? Então, eu vou colocar raspinhas de limão diretamente aqui. Na minha opinião, pode dar uma caprichada aqui. Porque o sabor do limão também vai combinar demais com o molho de tomate e com o frango, claro. Então, o meio que tá pronto. Vou deixar aqui. Ó. Uau! Calma, que isso é só uma parte. Vou apoiar o cesto com o franguinho gratinado com queijo recheado com azeitona tomilho maravilhoso. Deixar ele aqui um pouquinho. Aliás, vou colocar pra cá só pra não ocupar espaço. Dá uma mexidinha. A gente vai juntar o espinafre, né? O perfume aqui tá incrível, porque tem um pouquinho de mel, tem gengibre. Eu vou juntar as folhas de espinafre e também um pouquinho da água, onde a gente cozinhou o espinafre. Porque eu quero que ele fique um pouco mais ensopadinho. Vou colocar uma por vez e mexer, porque às vezes é uma coisinha de nada e já chega no ponto, tá? Não é sensacional isso, gente? A gente fala sério, né? Dá pra preparar a refeição inteira na airfryer. Só o que eu fiz a mais foi o cuscuz marroquino. Você só precisa hidratar com água fervente. Vamos lá? Vou começar servindo o cuscuz. Vamos fazer daquele jeitinho que eu gosto de preparar, que a gente faz o vulcãozinho. Claro que você pode colocar um de um lado, o outro do outro. Muito delícia! Não, olha isso. Fala sério. Fala sério! Só não vai esquecer de tirar o palitinho. Faz favor. Essa combinação de sabores, você vai ver que espetáculo. Eu vou colocar esse aqui e esse apoiar aqui um pouco pra cima. E aí, eu não resisto. Um pouco de salsinha pra dar esse frescor. Gente, tá pronto! E aí, eu não resisto.